Uma das condicionantes para que o Hospital do Câncer de Patrocínio recebesse o credenciamento do Estado e pelo Sistema Único de Saúde para utilizar os equipamentos para prestar os serviços de mamografia em sua carreta é percorrer os municípios que foram determinados pela Secretaria de Estado da Saúde. E a partir do dia 20 deste mês, essas cidades, em um total de 54, estarão recebendo a unidade móvel. Como explica Andréia Ribeiro de Almeida, subintendente do Hospital do Câncer, doutor José Figueiredo. Nós iniciamos o trabalho da carreta fazendo mamografias nas cidades de patrocínio, pois existiu uma demanda reprimida de mais de 400 mamografias de mulheres fora da faixa etária do Ministério da Saúde. Então nós demos preferência para o patrocínio, fizemos, não realizamos as 400, mas foi bem próximo desse montante. E agora, no dia 20, a carreta já começa a percorrer os municípios que foram determinados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que são 27 municípios na macro do Triângulo do Sul e 27 na macro do Triângulo do Norte. Como o Triângulo do Sul tem um vazio assistencial maior, então nós temos que iniciar pelo Triângulo do Sul. Iremos iniciar por Campos Altos. Só lá já são 560 mamografias. Nós devemos ficar em Campos Altos em torno de 11 dias. E daí para frente tem a rota toda determinada com os municípios, Pratinha, Sacramento, dentre outros. Essas rotas que vocês estarão fazendo, nessas cidades, é até uma obrigação que vocês têm? Um compromisso junto à ONG que cedeu os equipamentos e também a parte aí da carreta? Isto. A partir do momento que nós recebemos doação da ONG Américas Amigas do Mamógrafo, eu tenho metas a serem cumpridas mensalmente. Então eu envio relatórios, meio que uma prestação de contas para elas de tudo que foi realizado. E eu tenho um valor, um quantitativo a ser cumprido. Então, e eu tenho esse quantitativo tanto da ONG, que do mamógrafo, e tanto do Estado que nos credenciou. Então, realmente a gente tem que trabalhar, a gente tem que funcionar e vamos, como diz, colocar o pé na estrada a partir do dia 20. E esses atendimentos estão dentro do esperado de vocês? Estão. Estão dentro do esperado, apesar de que muitas mulheres que a gente liga para fazer a busca ativa, elas não vão. Elas têm o pedido de mamografia, elas precisam fazer o exame, mas elas não comparecem. Então a gente até agenda o horário, tudo. A gente escuta várias coisas, tipo assim, que é muito longe para elas irem. Vamos supor, a carreta estava, igual você falou, no estacionamento do centro universitário. Talvez a pessoa mora em algum bairro mais distante, ela não consegue deslocar até o local, né? Mas foi dentro do esperado. Esses exames, todos são feitos de forma gratuita, André? Todos de forma gratuita, no sentido o seguinte. As mulheres que estavam com o pedido de mamografia dentro da Secretaria de Saúde, que foi feito pelas unidades básicas de saúde, né? Eles foram feitos gratuitos. Teve algumas mulheres que chegaram lá na nossa carreta e falaram, olha, eu quero fazer o exame. Aí nós tivemos que cobrar uma taxa, que é o laudo que a gente paga, é o valor que a gente paga para barretos. Por essas mulheres estarem fora da faixa etária, não teria como a gente faturar essas mamografias para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Estado. Então algumas mulheres fizeram o pagamento para fazer lá na hora mamografia. Repórter Renato Oliveira Música Música Música